O aumento no preço do gás de cozinha atingiu desde as donas de casa até os donos de restaurantes. Em Aracatuba, a alta foi de 20%. O valor do botijão por lá já ultrapassa os 120 reais. Tem muito mais caro, inclusive. Tem muito mais caro ainda. Teve aumento recente de novo. E aí fica difícil. Quem trabalha num restaurante tem que repassar. Fica caro para o consumidor final que sempre paga o pato. Reportagem no ar. Os alimentos ficaram mais caros e cozinhar também. Uma alta de 20% que pode variar de acordo com a região. Em Aracatuba, por exemplo, de 105 reais, o consumidor paga agora 125 reais pelo botijão. E o jeito é buscar novas formas para economizar. Procura cozinhar feijão uma vez por semana. A gente cozinha o pacote de feijão e vai colocando no congelador e vai tirando a medida que vai usando. Dá geralmente por uma semana. Economia em casa e também no restaurante. Tudo para não repassar o valor a quem paga pela comida pronta. E o sistema não é diferente. De todas as formas, a tentativa é de diminuir o uso do botijão. Essa redução a gente procura ter cuidado para que no desperdício do gás, dos botões que a gente utiliza do fogão, do forno, na redução também de produtos que é feito no forno. O forno de gás, o forno nosso é industrial, ele é grande, consome bastante gás. A princípio seria isso. Já as verduras e legumes que estão mais caros não desaparecem na mesa do self-service, mas se apresentam de forma mais tímida. A cenoura, por exemplo, chegou a custar cerca de 15 reais o quilo. A gente utilizava a cenoura em vários pratos e a gente reduz o número de pratos. A cenoura vai ter, só que em um número menor de pratos. Além do aumento no preço dos combustíveis, Aracatuba também teve reajuste no transporte público e na conta de água e esgoto. São as altas relacionadas à inflação. E o gás é prova desse aumento. Cláudio administra uma distribuidora e para facilitar o pagamento, ele até divide no cartão de crédito. Segundo ele, mesmo com a alta, como é um produto essencial, as vendas acabam não caindo tanto. É só nos primeiros dias que aumenta que diminui um pouco pelo estoque que algumas pessoas fazem. Mas a médio prazo ele volta no mesmo patamar de compra. É, fica uma situação delicada, né? O pessoal tá dividindo. Até ovo de Páscoa você compra dividido. O problema, né, no gás de cozinha, por exemplo, você vai lá e compra um botijão e divide. Né? Aí daqui dois, três meses, você precisa comprar de novo. Aí você divide de novo. Quando chegar no final do ano, meu amigo, você tá pagando parcela de botijão de gás desde o começo do ano. Então você acumula, você empurra uma dívida pro futuro. Olha que imagem, hein? Eita que imagenzinha que deu fome agora, hein, meu amigo? Perdi até o rumo aqui do comentário vendo essas imagens aí, hein? Nossa, dá até pra almoçar de novo às cinco da tarde olhando aquele churrascão bonito. E é um negócio que eu vou falar pra você, né? Ver comida assim, farta, é só no restaurante mesmo. Porque na casa do trabalhador não tem isso aí, não. É muito difícil, né? Quem tem condição de ter uma mesa farta como essa nos dias de hoje, com salário defasado e com preço das coisas nas alturas. E não é diferente aí com gás de cozinha. Não tem alternativa, né? Olha lá, olha lá. É, Rodrigo, você não gosta, né? Meu Deus do céu, né? Você viu ali, linguiça, cupim e tudo mais.